Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu vim aqui hoje falar de umas plantinhas que são as plantinhas variegatas. Vocês sabem por que as plantinhas ficam variegatas? Quem não me conhece ainda, eu sou a Creuza e sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. Essas aqui são as plantinhas variegatas, olha. Vocês sabem por que elas ficam assim, variegatas? Então, eu também não sabia quando eu comecei a cultivar plantas. E aí a gente vai buscando saber o porquê, né? Por que que às vezes ela tá verde e às vezes ela fica aqui mesmo. No nosso cultivo ela fica variegata. O que que acontece? Ela sofre uma mutação, gente. Eu vou falar bem nas palavras que eu consegui aprender. Ela sofre uma mutação. Olha a rosinha do sol variegata também, que gracinha. Ela perde um pigmento, né? Ela deixa de produzir esse pigmento verde que é a clorofila. Que é responsável pela fotossíntese dela. Que aí ela perde a coloração e aí ela vai ficando ou amarelada ou esbranquiçada. Tem lugares que ela vai ficando até rosadinha. E aí, hoje, eu vim mostrar aqui pra vocês algumas variegatas que eu tenho aqui no meu cultivo. Olha que linda essa, gente. Essa daqui é uma crássula já de variegata. Tá vendo esses lugares aqui, ó? Onde ela tá amarelinha, assim, ó? Bem amarelinha, olha. Então, esses lugares foi onde sofreu a mutação. Onde não tem clorofila. Então, minha voz tá um pouco rouca, porque eu tô muito resfriada esses dias. Aqui tá muito seco o tempo. Então, aqui ela sofreu essa mutação. Então, a planta, ela pode ficar variegata aí no seu cultivo, né? E ter na própria natureza. Mas hoje, elas já fazem muitas em laboratório. E sabe o que pode acontecer também? Ela pode deixar de ser variegata. Às vezes, muito sol, ela deixa de ser variegata. Já aconteceu com vocês? Depois vocês me contam aí nos comentários. Se já aconteceu de você comprar uma plantinha variegata e que no seu cultivo ela deixou de ser variegata. Ou ela não era variegata e, de repente, ela ficou variegata. Então, é porque ela sofreu essa mutação. Vou lhe pegar outra pra vocês. Olha aqui que eu fui buscar pra vocês. Que coisa mais linda! Era um sonho meu ter essa plantinha, ó. Tá vendo? Esses lugares aqui, ó, ela não tá tendo clorofila. Então, é onde ela sofre essa mutação, né? Que ela dá-se o nome de variegata. Linda ela, né? Provavelmente, essa daqui é a calanchói de ciflora, né? Que é a famosa orelha de elefante. Porém, na versão variegata fica grande. Outra coisa também que você que tem variegata aí deve observar. Já deve ter observado, né? Que elas desenvolvem bem menos do que a outra normal. Por quê? Porque ela não tem, né, nutrientes suficientes pra desenvolver mais. Então, ela desenvolve bem menos. E com isso, as plantas variegatas acostumam ser bem mais valor, mais alto do que as normal, né? Agora, eu vou dar uma volta com vocês aqui, pelo meu viveiro, pra mostrar as que eu tenho variegata por aqui. Então, vamos lá? Vamos ver qual mais que tem aqui, variegata? Vou começar mostrando essa daqui, ó. Ela tá plantada no chão. Eu não sei o nome dela. Deixam aí pra mim. Preciso identificar ela. Eu conheço como árvore da felicidade, da fortuna, alguma coisa assim. Mas eu sei que ela existe desde o tempo da minha avó. E eu sei que ela é da natureza. Olha só, que linda, gente. Olha que perfeição essa folha aqui, ó. E ela é uma planta variegata. Aqui ela não deixou de fazer a clorofila e mudou de cor. Olha que linda. Olha como aqui ela já tá nascendo mais verde. Essa crássula também aqui, sermentosa, variegata, é lindinha. É uma das que eu tenho aqui. Tanto no meu cultivo, quanto pra venda. E se propaga muito rápido, ó. Fica pendente, fica bem linda no jardim. E essa daqui? Que eu também não sei a ideia dela. Olha só, gente. Que variegata mais fofinha. Eu conheço o Sedum Vudu, não sei se esse aqui é o variegata do Sedum Vudu. Mas olha só, que fofinha também. Tem partes que ainda não tá variegata e tem partes que estão variegata. Como eu disse pra vocês, né? Pode ser que ela deixe de ficar variegata. Olha essa opuntia, que gracinha. Aquelas partes ali, ó, que ela está clarinha, aonde ela está variegata. Eu acho muito bonitinha essa opuntia aqui, ó. É um dos mimos que eu tenho aqui. Agora, observem essas duas plantas. É a mesma planta. É uma paraguaense variegata. Uma planta muito pedida aqui, né? Essa daqui já é uma muda mais antiga, né? Ela já esteve mais variegata, ó. Não tá tanto mais. E observem como a mudinha dela não nasce variegata. Agora, essa sofreu uma decapitação. E por conta da decapitação, ela está mais variegata, ó. Olha só. Olha essas bordas rosadas, gente. Que coisa mais linda. Parece que foi pintado, olha. Uma parte está mais escura e outra parte mais clara. É linda a natureza, né? É perfeito. Às vezes, me perco aqui no viveiro, admirando tanta beleza que a natureza nos proporcionou. Olha só que coisa mais linda. Essa daqui, ó. Como foi uma decapitação, já morreu essa folhinha. Mas as outras estão firminhas. Ela já está enraizada. Então, essa aqui é uma das variegata que eu tenho, que é a paraguaense variegata. Agora, olha isso daqui, gente. Que perfeição. Essa é uma calanchói, né? Eu fiz uma decapitação ali. E olha as mudas que ela me deu aqui. E as mudas já saíram variegatas. Olha que coisa linda. Essa daqui eu vou tirar as mudas, ó. E as mudas já saíram todas variegata. Muito linda, né? Eu acho essa calanchói aqui perfeita. Esse daqui é lindo. Sedum Aurora variegata. É o variegata do Rubo Tictum. Olha só que lindeza. E olha esse daqui menorzinho no vazinho. Como está rosadinho. Quanto mais sol, mais variegata ele fica. Olha que lá no fundo está totalmente sem pigmentação, ó. Essa é a crássula perfurata. Variegata também, ó. Às vezes ela deixa de ser variegata. Como essa aqui era variegata, não é mais, ó. Viu a diferença? Essas estão plantadas juntas. Uma deixou de ser variegata. Outra fofinha também, muito pedida, é o Seduma quinói variegata. Ele é ótimo para fazer forração e ele fica também assim pendente, ó. Que gracinha que ele é. Outro também que ora ele está variegata e ora ele não está mais, é o colar de pérolas. Esse colar de pérolas ele era todo variegata. Agora ele já não está tão variegata mais, ó. Olha só. Só está essa parte aqui mais variegata. Coloquei ele até para tomar mais sol, para ver se ele volta à variegação. Mas nem sempre eu consigo fazer esse retrocesso. O emaranhado variegata. Só me sobrou esse pedacinho aqui, ó. Porque eu acabei que eu vim de todos. Mas olha só que gracinha. E ele está nascendo e brotando variegata. Essa daqui é minha paixão. É uma era suculenta. Gente, olha que coisa mais linda isso aqui. Olha, amarelo. Eu gosto muito de amarelo. É uma das minhas cores preferidas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cores vivas. Então, amarelo é uma delas. Mas eu acho linda essa planta. E ela está bem amarela aqui, essa parte, ó. E ela não deixa de ser variegata, não. Olha aqui que coisa linda. Ó, um vaso desse pendente, ele pode ser cultivado a meia sombra, gente. A coisa mais linda. E ela se propaga bem rápido, essa planta aqui. Outra linda são as espadinhas, né? Olha aqui, ó. Tenho essa, né? Só me sobrou essa também, que eu vim de todas. Eu fiz uma promoção, acabei que vende todas. Tenho essa aqui, ó. Que eu não sei. Eu não sei a espécie delas. Só sei que ela é bem bonita. E ela também é variegata, ó. E essa fofurinha aqui, ó. Que desenvolve bem lentamente. Que é a portulacara afro variegata, ó. Eu acho uma fofura. Mas é lenta. Que é a característica delas, né, gente? Ser um pouco mais lenta, né? Por conta da falta da clorofila. Mas olha que gracinha. Aqui eu tinha feito um vaso, né? Só de variegatas. Aí eu tinha plantado o sedum aurora, a portulacara, o maquinóis. Só que o maquinóis eu já tirei um monte de muda daqui. E também a crássula perfurata. Outros lindos também, que são variegatas, são os coleus, né, gente? Olha que coisa mais linda. E quanto mais sol, mais variegata eles ficam. Muito lindo, né? Olha só que coisa linda. Eu me empolgo mostrando pra vocês e o vídeo vai ficando enorme. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouquinho das minhas plantas variegatas, né? E deixem nos comentários se vocês também têm essas plantinhas. Se vocês conheciam. Se elas sofrem mutações aí no seu jardim. Se você já teve alguma planta que era variegata e depois deixou de ser. Ou alguma que variegatou aí mesmo. E fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí